Obrigado, viu? Quero te agradecer, pode chegar pra cá Eu quero te agradecer, parabéns pela galera, pela rapaziada E que vocês sejam felizes, viu? Que vocês sejam muito felizes, pode ficar aqui, ó Chega todo mundo aqui, faz favor, faz favor Fica um pouco aqui, um pouco aqui de cada lado Gordão, faz favor Chega um pouco aqui de cada lado Encerramento do programa aqui, só queria falar uma coisa pra você Tô chamando todos eles aqui Faz favor, Gordão, faz favor aqui, o espaço é curto, mas isso aqui dá tempo pra nós aqui O Gordão tá fazendo parte com nós, o Boladão 2014, nós lançamos 2012 Seja bem-vindo, Gordão E nesse encerramento aqui, é o seguinte, ó A gente só queria dar o hino nosso aqui, ó, do Boladão aqui com você Se você der essa oportunidade pra nós Bem rapidinho, que já é Todo mundo junto, que diz mais ou menos, Ancinho ou não? Eu vou chegando de Mancinho, veja só como é que é É o bonde de Bauru, programa do Jacaré Dá licença, eu vou chegar, mano, mó satisfação Bota o dedo pro alto, que é o Bauru Boladão Bauru, Boladão Bauru Nói tá no Jacaré, mano, moça de passão Beleza, gente? Tamo junto e misturado com a BR Produção Eu sou o David Boladão Fechadão com o Gordão E também com o DJ Long Bauru, Boladão Bauru, Boladão Pode ir pra erro na rima Bauru, representa então É o Vinnie Mac chegando na rima Mandando com os mano que tá no mundão Bauru, Boladão Bauru, Boladão Demorou aí, moleque Então preste atenção Bauru Boladão, tá ligado? MC toma JP AVR é o Vinão Eu ouço Bauru Boladão, então Bauru Boladão